Por que o Vinícius vai parar de usar bota pra usar tênis de trilha? Claro que não né gente? E fala galera, hoje eu tô fazendo uma parte 2 dos tênis de trilha Primeiro atendendo a várias dúvidas que me perguntaram aí Eu falei, eu vou fazer então mais uma lista com mais 3 tênis Aconteceu também que eu vou precisar trocar o meu tênis de trilha Eu sou rica! Então em função disso eu resolvi fazer o vídeo pra vocês Mostrando pra vocês as opções de tênis que a gente tem Fora as que eu já mostrei no vídeo anterior E qual deles eu compraria? Compraria não Comprei ou ou E você vai ficar sabendo de tudo isso já já, depois da vinheta E vamos começar já esse vídeo gente? Vamos começar a se comprar direito Vamos escrever no canal Vamos mostrar uma notificação Gente, dá like O like é importante pra mim e pra vocês também Porque quanto mais like vocês derem, mais o YouTube Mostra pras pessoas o meu trabalho E em função disso eu consigo criar mais conteúdo Então todo mundo acaba saindo ganhando e é de graça, certo? Então vamos lá, o que eu vou fazer hoje É primeiramente mostrar o meu tênis atual pra vocês Pra vocês verem porque que eu vou trocar E eu ia mostrar 3, mas eu vou mostrar 4 modelos de tênis de trilha Tênis de trilha mais raizão, os trilhos de trilha mais parrudinho Não vai ser aquele negócio de custo-benefício não Hoje eu vou mostrar tênis bons Que também tem preços bem simpáticos, bem dentro do que eles oferecem Mas eu não vou ficar me preocupando Ah, tênis de até tanto valor ou até aquele outro valor E assim, como de praxe eu vou dar aquela leve descrição de cada um dos produtos E mostro na tela do computador pra vocês em seguida Preferencialmente se o tênis estiver em oferta, certo? Então pessoal, rapidinho então eu vou mostrar o tênis pra vocês Ó, o tênis é este aqui É um Timberland, né? Esse tênis tem quase 12 anos de uso Então não é pra menos que eu tô precisando trocar Pra vocês terem uma ideia Essa parte de couro aqui Essa parte aqui de couro Isso aqui já foi trocado Se eu colocar aqui bem perto da câmera Ó, vocês vão ver que ela já foi costurada em volta Então você percebe que é um tênis que foi muito bem usado Mas o solado, né? O famoso solado de Bran, né? Que são maravilhosos Esse solado ainda tá um pouquinho aqui, ó, tá? Quando começa a aparecer essa parte aqui Mais pretinho embaixo É que já deu, né? Mas é isso É um tênis que tá bem confortável Eu provavelmente vou manter ele pra andar de bicicleta Aí por isso que eu vou trocar o tênis E por a função de ter um tênis mais seguro na trilha Segurança nunca é demais, ok? Então sem mais delongas, vamos lá Tênis número 1 Já vou começar pelo mais baratinho Mas o que não quer dizer que ele seja pior do que os outros, ok? O primeiro tênis que eu escolheria Pra trocar o meu atual tênis de trilha É o Bull Terrier Dragon 3 É unissex e feito em couro Uma coisa bem forte nesse tênis É o grip dele, tá? O grip é o desenho da estrutura do solado, né? Onde você pisa O que te dá a aderência Ou a estabilidade Tudo depende do que Pra que foi planejado aquilo, né? E por que que ela é interessante? Porque é um solado resistente Um solado que tem uma... Como que eu vou dizer? Ela tem uma liga de borracha Que é uma liga média Ela não é nem tão dura nem tão mole E por que que ela foi planejada assim? Pra você obter o máximo de durabilidade Quer dizer, pra ela durar bastante E ao mesmo tempo também Ela ter uma aderência boa E também pra não ter perigo de rachar De trincar o solado Então é um solado que realmente Eles conseguiram realmente fazer um solado BBB Bom, bonito e barato Os calçados da Bull Terrier Botas, tênis, o que for Pra quem não sabe Eles são fabricados em Franca Aqui em São Paulo E a empresa fabricante Tem bastante cuidado com esses calçados, tá? Ela desenvolveu também uma palmilha Bem confortável Pro tênis da marca O material dela é um couro hidrofugado O que deixa ele bem macio Ele fica resistente à água Por isso até que muito motoboy usa As botas da Bull Terrier No caso estou falando de tênis agora Mas é um dos motivos que os motoboys Gostam de ter Bull Terrier E ela tem uma boa respirabilidade, tá? O que acaba contribuindo Pra você não ter problema com fungos Proliferação de fungos, bactérias Essas coisas É uma bota aí que raramente vai te dar uma frieira O tênis tem garantia vitalícia do fabricante Contra defeitos de fabricação Defeitos de fabricação Efeito de fabricação Não vai derrubar óleo quente na bota Fritar a bota e querer devolver E deixa eu passar pra tela do computador Pra vocês verem melhor esse tênis Como que ele é Então vamos lá, pessoal Esse é o primeiro tênis Que eu falei pra vocês A bota de trilha Na verdade está escrito bota Aqui, eu não sei porquê Que isso é um tênis É esse cara aqui mesmo É a Bull Terrier Dragon 3 É uma bota, gente Que eu acho muito legal Porque ela tem um custo-benefício muito bom Ela custa isso aqui R$329 E ela acaba oferecendo bastante Vou mostrando aqui pra vocês Aqui tem algumas fotos dela E ela tem outras cores também Ela tem um grip bem interessante Eu já tive um tênis Inclusive igual esse daí Só que era de outra cor E eu gostava bastante É bem confortável E é bem um tapa-tudo mesmo Aqui já está até com outra cor Na fotografia Um azul bonito Esse azul, inclusive Mas ó, tem ele na cor preta Tem assim Esse meio Estão dizendo Vermelho E o preto Que eu estava mostrando pra vocês E tem isso daqui também Que é o marrom escuro O meu era marrom Um pouquinho mais claro Que esse aqui Ele ainda existe Mas não está disponível Pra venda hoje Mas ó, tênis realmente muito bom De alta qualidade Vou colocar aqui Voltar aqui no solado dele Solado super legal Vocês estão percebendo aqui Está escrito a menor preço Nos últimos 30 dias Quer dizer, está com preço realmente bem Bem simpático, né? E cara Eu falei É um tênis que é motoboy Gosta muito Porque ele tem essa resistência à água Aqui tem mais explicações Sobre ele Não vou ler tudo isso daqui Pra não alongar muito o vídeo Tem gente que acha Que é meio maçante Eu ficar aqui falando Na tela do computador Mas eu tenho que mostrar, gente Senão o meu serviço Não estaria completo Aqui pra baixo Tem outras opções de tênis também Ó, esse cara aqui Eu não vou clicar nele Mas esse cara aqui Também é muito bom Eu fiquei na dúvida Entre mostrar esse daqui Que o pessoal chama de calçado de corrida Mas sei lá Não sei se eu correria com esse tênis não Aqui embaixo tem algumas opções dele também Mostrando alguma coisa Ele é um tênis masculino Mas já vi pessoas de ambos os sexos Usando esse tênis também Então fica aí a dica número 1 Tem link na descrição Pra todos os tênis Que eu vou mostrar pra vocês Aqui Inclusive pro qual deles eu vou comprar Ou melhor dizendo Já comprei A gente já vai chegar mais pro final do vídeo Eu vou explicar isso melhor pra vocês Na verdade eu vou mostrar Deixa eu voltar lá pro próximo tênis então 3, 2, 1 Vai E o próximo tênis É um modelo feminino Que eu acho muito legal Muito legal mesmo É um tênis da North Face Pra aventuras Esse tênis ficou muito famoso Porque ele é resistente As mais variadas possibilidades Os mais variados terrenos Qualquer tênis que você for fazer com ele Ele se dá bem E isso acaba te dando muita segurança Quanto ao teu tênis Ele tem uma... Ele realmente é quase prova de bala Mas não vai dar tiro no pé Pelo amor de Deus Tem uma palmilha com uma tecnologia Chamada Ortholite Que além de ecológica Ela é fresca Ela não deixa o pé esquentar muito Isso eu acho que é bem legal Sem mais delongas Eu vou direto lá pra mostrar pra vocês O tênis Porque eu tô empolgado com esse tênis aqui Vou mostrar na tela E com certeza é o tênis Que é o mais útil De todos os que eu vou mostrar hoje Ele vai servir pra trilha Pra caminhada Pra motocross Pra corrida Corrida de montanha Pra você ir pro trabalho O que vier ele faz É um tênis topa tudo E 3, 2, 1 Tela O tênis número 2 Que eu vou mostrar pra vocês É um tênis de caminhada feminino É o único que é totalmente feminino Eu vou mostrar unissex Vou mostrar masculino Vou mostrar feminino Mas esse aqui é o único tênis Que é só feminino Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que esse North Face Ele entende como tênis de caminhada Mas na verdade é um tênis Que é pra toda obra Como eu acabei de falar pra vocês É um tênis que é muito resistente Muito forte Então qualquer terreno Que você colocar esse tênis aqui Ele vai segurar bronca Tem algumas fotografias dele Não sei se eu tava mostrando A maior Mas tem uma gripagem muito boa Eu gosto bastante desse tema aqui De gripagem Que é um sistema que ele segura Tanto pra você parar Em lugares inclinados de frente Como de costas Ele segura bem das duas formas Eu não sou especialista em grip Mas eu sei que esse grip aqui É muito bom também E tem também outras cores Essa cor aqui eu achei muito legal Muito da hora Tem inclusive uma amiga Que usa um tênis desse daqui Ela tem exatamente essa cor aqui Eu acho lindo esse tênis aqui E tem mais uma cor também Que é um cinza e verde Também que é esse daqui Que combina com qualquer roupa Pra quem fica se preocupando Se vai combinar Se vai ornar Como se dizia no interior Esse daqui é uma boa pedida Soladinho dele São todos iguais os solados Tem algumas explicações aqui Até comenta aqui Que tem um cabedal Que é super resistente a abrasão Qual é o tipo de solado dele Aqui embaixo tem outros tênis aqui Que são concorrentes Inclusive tem um aqui Só que isso aqui é caminhada Tá gente Mas ó Tá? Ó o preço disso aqui Tá baratinho aqui Quem tá precisando de um tênis Mais baratinho pra caminhar Ó a dica aqui Vai no meu link Mais aqui embaixo Tem uma descrição do produto Tá? E esse daqui É uma compra internacional Tá pessoal? Então ele vai demorar Um pouquinho mais pra chegar Apesar de que bem O meu também era Compre internacional O tênis que eu comprei E chegou em 12 dias Eles tão falando Que vai chegar em dezembro Esse aqui O meu também tava pra quase 40 dias E chegou em 10 Eu não posso afirmar Que isso vai acontecer com vocês Mas tá acontecendo bastante E compra internacional da Amazon Já tira uma dúvida bem comum Já tem todas as Todos os tributos de importação Já estão inclusos no preço Você vai pagar o preço que tiver na tela Nem um centavo a mais Nem um centavo a menos O tributo mudou O dólar aumentou Não interessa É o valor que tiver aqui E você ainda pode parcelar É um dos motivos que eu passei A representar mais a Amazon Do que outras marketplaces Aqui do Brasil Trabalhando bastante com a Amazon Por causa disso Só um adendo aqui Antes de passar pro próximo tênis Se você tiver interesse Em qualquer um desses tênis aqui E falar Mas eu não quero comprar na Amazon Eu quero pesquisar em outros lugares Eu vou pedir pra alguém Que eu conheço Trazer de fora Ok Mas clica no link Aqui da descrição Pra pegar o modelo certinho Pra anotar o modelo certo Eu já tive problemas aqui De pessoas que foram procurar o tênis E comprar o tênis errado Então Não precisa comprar de mim Vocês não tem obrigação nenhuma O meu trabalho Aqui é mostrar pra vocês Os melhores produtos Tanto custo-benefício Quanto durabilidade Falar da minha opinião Sobre os produtos E é lógico Que se vocês comprarem Do meu link Eu vou ficar feliz Porque vocês acabam colaborando Com a produção de conteúdo Que eu faço Mas se não quiser Não tem problema Só clica no link E anota certinho O modelo Copia a foto E vamos lá 3, 2, 1 E o próximo modelo Quem me assiste Já vai saber Do que eu estou falando Porque eu já mostrei Essa bota Na verdade Um tênis Dessa marca Em outro vídeo Falei bem pra caramba Dele né E faz até bem pouco tempo Se vocês voltarem um pouquinho Aqui nos meus vídeos de bota Vocês vão encontrar Esse modelo Acho que eu já falei Até em dois vídeos Não foi nenhum só E eu resolvi colocar Esse tênis Dessa marca Porque praticamente O tênis É a bota de cano baixo É praticamente O mesmo modelo A mesma qualidade Os mesmos atributos Só que em um tênis Inclusive isso me deixou Com muita vontade De ficar com esse tênis E bem Eu não vou dar spoiler De qual dos tênis Eu comprei nessa lista Aqui Eu vou mostrar daqui a pouco Pra vocês O tênis que eu vou falar É um tênis da Merrill Eu não sei se fala desse jeito Mas eu chamo de Merrill Eu acho chico A Merrill Ele tem membrana Impermeável Ao mesmo tempo É respirável E sempre vale repetir Que esse tipo de membrana Ela não deixa a água entrar Mas deixa o suor sair Isso mantém o seu pé Confortável Aquecido Evita bolhas Só tem vantagens Esse tênis também tem Uma palmilha De alta tecnologia E é legal Que ela é sustentável Ela é feita só Em materiais recicláveis Então não tem impacto No meio ambiente Na verdade o tênis todo Tem essa pegada Mais sustentável Eu sempre me empolgo Quando eu vou falar Dessas botas Ou no caso Tênis da Merrill E ela tem também Um sistema anti-choque Na palmilha Apesar da altíssima Qualidade Desse tênis Ele não é tão caro Quanto outros Que são mais ou menos Equivalentes a ele Eu acho um preço Bem justo Então eu vou mostrar Para vocês O modelo Na tela do computador E eu falo um pouquinho Mais sobre 3, 2, 1 Vai E vamos lá Para o queridinho Será que foi isso Que eu comprei Comentem Tá gente O tênis Produtos da Merrill Eles são Produtos que eu gosto Muito pela sustentabilidade Que eles proporcionam São tênis que tentam Trabalhar com o famoso Carbono zero Tentam ser bem sustentáveis E esse modelo aqui da Merrill Eu acho muito bonito Eu acho lindo demais Esse tênis aqui Tem várias cores também Eu vou mostrar aqui Para vocês E ele tem Solado Vibran O meu solado favorito No mundo Ou será que é quase favorito Eu já falei muito Sobre esse solado aqui Então eu não vou ficar Alongando aqui Só saibam que ele é muito bom Principalmente em piso molhado Tem aqui mais algumas fotos Do produto Ele tem uma biqueira reforçada Também esse tênis aqui O que é bem legal Você dá uma topadinha Numa pedra Num toco Alguma coisa Ele vai ajudar A te proteger também O preço dele Tá muito convidativo Muito convidativo mesmo Diga-se de passagem Ele tem outras cores também Só que por exemplo Essa cor aqui Tá mais caro Nem gostei dela Gostei mais do outro Então fica a seu critério Eu sugiro comprar o mais barato Porque vai entregar a mesma coisa E o outro é mais bonito Vou mostrar até aqui Mais essa cor aqui Que é um pouquinho mais clara Tá vendo? Que é mais castor Que é um pouquinho mais claro Tem a preta também Que é clássica Tênis preto Eu não gosto muito Tênis preto Porque tênis preto Na trilha Quando tá com poeira Ele fica da cor dos outros Do castor por exemplo Fica dessa cor aqui Então tênis preto em trilha Eu não curto não Porque ele fica com uma cara De muito mais sujo Do que ele tá na verdade Ao mesmo tempo Também é fácil de lavar É só passar um paninho molhado Tá tudo bem Tem mais esse modelinho aqui Esse mais clarinho Eu vou até clicar aqui Deixa eu ver se o preço dele Tá diferente Também tá o mesmo preço do outro Tá com preço super bom também Solar do Vibran Aqui vai ter mais explicações Fala de membrana Prova d'água Fala de malha Fala que forro da malha Totalmente reciclado Aquilo que eu falei pra vocês Das pegadas de ecologia E também é um tênis Que é compra internacional De novo Não tem nenhum tributo a mais Pra ser pago Você paga esse valor E mais nada Eles tão prometendo aqui Pra dezembro Mas pode ser que chegue antes Como foi o meu caso Que vocês vão ver daqui a pouco É um tênis assim Que eu vou dar uma dica Eu fiquei entre esse daqui E o próximo Que eu vou mostrar pra vocês Qual dos dois Vocês acham que eu comprei Lembrando que Meu Esse tênis Cara Eu virei fã dessa marca Aqui De graça Realmente Eles entregam muito Por pouco Digamos assim Pouco Entre aspas Fica aí a minha dica Da Merrill A link na descrição E vamos pro próximo Tênis então Que é um tênis bem legal 3, 2, 1 E vai E agora eu vou falar De uma marca Que eu gosto muito Que tem uns tênis Que estão praticamente Substituindo a Timberland No Brasil Já que a própria empresa Que é dona da marca Colômbia Que é o tênis Com o qual eu vou falar agora Colocou a Colômbia no mercado E tirou a marca Timberland Do mercado no Brasil Você só consegue Comprar Timberland Importado agora Inclusive se vocês Verem sites Por aí vendendo Timberland Olha bem Se é Timberland mesmo Ou se não é Uma falsificação Tem de fábrica Aqui no Brasil Ou até inclusive Que importa da China Falsificadinhos Não estou acusando ninguém Mas sugiro vocês Pesquisarem bem Se quiserem comprar Timberland Eu sugiro vocês Procurarem Colômbia No lugar da Timberland Já que não tem mais Eu que era super fã Até falei pra vocês Agora no começo do vídeo Que eu mostrei meu tênis Mas fazer o que né Então o tênis Que eu vou falar pra vocês É o Colômbia Pick Freak Os calçados da Colômbia São muito famosos No meio outdoor Né pessoal Porque nos Estados Unidos Ele praticamente divide O nome mais popular De marcas de aventura Com a North Face Tanto a Colômbia Quanto a North Face Eu acho que são Os dois mais populares Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Nem tanto assim North Face um pouquinho mais Mas a Colômbia Tá entrando aí Eu acho que tá bem forte também E tem tênis realmente Botas e equipamentos Muito bons De qualidade Sensacional Acho que nem perde Nem ganha na North Face Na verdade dependendo Do produto Talvez até ganhe Mas eu não vou entrar Nesse mérito agora O solado dela Tem uma tecnologia Que eles chamam de Adapt Tracks Que pra muitas pessoas Do meio aí Pessoal que gosta de Aventura outdoor Pessoal atelheiro Montanhista Acham tão boa Ou alguns até dizem Ser melhor do que O solado da Vibran Que eu sou super fã Todo mundo sabe Que eu sou super fã Do solado da Vibran Mas dizem que ele consegue Ser melhor Por quê? Porque ele é mais Como que eu vou dizer Mais flexível Ele se adapta melhor Tanto a chão seco Quanto ao molhado O Vibran tem mais fama Do molhado Apesar de ser Que os Vibrans Quando você tá subindo Numa pedra Tipo ela tá lá Em Tatiaia O grip deles é sensacional É um grip que você pode ficar Em posições absurdas Que ninguém conseguiria Ficar de pé Você consegue ficar Até quem me acompanha Já viu foto minha Que eu tô praticamente A pedra tá aqui Eu tô assim De pé Usando um solado Vibran Vale Eu fazer esse comentário Pra vocês Então além da aderência Deles também O sistema de amortecimento Da entressola também Que fica entre a sola E a palmilha Ela dá um super conforto Porque ele dá mais resistência Até pra perfurações E ao mesmo tempo Também ele é anti-choque Então junto com a palmilha Acaba ficando um tênis Mega confortável Você não sente Praticamente o chão A estrutura dele também É impermeável Irrespirável Que apesar de não ser Obrigatório em tênis de trilha Pra mim é primordial Eu sempre faço questão De comprar tênis respiráveis E impermeáveis Mais pra respiráveis Do que pra impermeáveis Logo pra tela do computador Vou mostrar pra vocês Qual que é Essa maravilha De calçado Ignore o erro de português E vamos ver aqui Dar uma olhadinha Aqui no Columbia A Pick Freak Out Dry É um tênis bem interessante Também Eu gostei muito da cor Desse tênis aqui Tem uma tabela de conversão Que tem Estados Unidos Reino Unido E Europa E só exemplificando também Na Europa O 40 No Reino Unido Número 6 Nos Estados Unidos Número 7 Mas só pra contextualizar Eu por exemplo Uso o tamanho 39 Então na Europa é 40 É um a mais Eu acho uma conversão Mais simples assim Mas eu confiro tudo Inclusive meço o pé Por garantia Porque senão você vai ter que devolver Até inclusive indica Se chegar não servir Pede devolução Não pra trocar Pede pra devolver E depois que você devolver Você faz a compra Do outro modelo Por exemplo Fica um pouquinho apertado Compra um número maior E assim por diante Esse tênis também É compra internacional Porque todos são Compra internacional Você acha vendendo no Brasil Sim Mas é no mínimo O dobro do preço Eu prefiro esperar um pouquinho E comprar o mesmo Por um valor bem menor E assim Eu não tô brincando Eu fui numa loja Que eu não vou dizer o nome Aqui em São Paulo Que fica num bairro caro Um tênis da Colômbia Igual a esse daqui Na verdade é equivalente A esse daqui Que era um modelo Um pouquinho parecido Tava mil duzentos e quarenta reais Eu prefiro comprar esse aqui E esperar chegar Tá bom? E ele vai ter também Outras cores Tem essa cor aqui Que eu também achei bonita Por ele de frente aqui Tem solado virado Não tem Ah sim Tem aqui o solado Que bonito o solado dele Também uma gripagem Bem agressiva Eu falei pra vocês Que é uma gripagem Que se adapta bem Pra vocês perceberem A lateral dele É uma lateral mais estável De mais estabilidade E o meio é um grip Mais de grudar Então por isso que ela Acaba sendo um solado Que tá tão famoso Tá tão bem falado E tem mais uma cor aqui Que na verdade eu queria Essa cor aqui A minha ideia seria Essa cor de solado Com essa cor aqui De cabedal Mas não se pode ter tudo E bem Aqui tem mais explicações Sobre ele A compra internacional Como eu já falei Pra vocês O meu tênis chegou Em doze dias Tava prometido Pra quarenta e dois dias Não posso garantir De novo Eu vou reforçar Porque tem gente que pergunta Logo em seguida Aqui embaixo Demora muito Então eu vou repetir Tô repetindo todas as vezes Mas se quiser perguntar Alguma coisa Pode perguntar Tá aí respondendo todo mundo Aqui embaixo tem mais alguns modelos Que você pode se interessar também Aqui tem o Não sei como é que chama isso É tipo de um Part number dele Pra você identificá-lo Em qualquer país Mas aqui pra baixo Uma coisa interessante da Amazon A opinião das pessoas E tem muita gente aqui Por exemplo Tem uma pessoa aqui Em inglês Provavelmente dos Estados Unidos Avaliado nos Estados Unidos Avaliado na Espanha Tem pessoas que compraram De outros países também E avaliaram o tênis Sem difusar um pouquinho Vai achar gente em português Falando também Então uma maneira De você saber Se o tênis é bom Se ele foi entregue corretamente Num tempo bom É você dar uma olhadinha Nessas avaliações aqui Tá? Vamos voltar então Pra tela grande Então pra passar pra vocês As informações As informações finais Do tênis E finalmente contar pra vocês Qual eu comprei 3, 2, 1 Vai E gente Agora para esse vídeo Escreve aqui nos comentários Qual dos tênis de trilha Que eu listei pra vocês Eu escolhi comprar Para, pode parar Dá pausa Então vou esperar aqui Alguns momentos depois Gente, já conseguiu Deu a pausa né E agora vocês querem saber Qual é o tênis Eu vou olhar Se vocês colocaram lá hein Não é pra me enganar não hein Em 3, 2, 1 Eu vou mostrar pra vocês Qual desses tênis Eu escolhi 3, 2, 1 É isso aí pessoal Comprei o Esse é o outro lado E temos aqui então O meu novo tênis de trilhas O tênis chegou em mais ou menos 10 dias Acho que foram 12 dias Que chegou A gente teve uma entrega De reciclagem aqui Eu já mandei o papelão Da caixa embora Então tô só com o tênis Aqui na mão Espero que esteja dando Pra ver legal aí Eu vou até olhar aqui Pera aí Posição Essa posição aqui Tá dando pra ver legal O tênis tá aqui Aqui inclusive é melhor né Então gente ó Comprei o tênis Tá aqui Não é da cor que eu comprei Porque não tinham em estoque O vendedor entrou em contato comigo Perguntou se ele podia mandar Um outro modelo Que era o mesmo preço Tinha as mesmas características Ele me mandou esse aqui Que pra falar a verdade Eu gostei até mais Do que aquele que eu tinha escolhido O solado dele O solado dele é interiço Com grips Ó Grips de alta qualidade Isso aqui ó Isso aqui numa pedra cara Não escorrega nem a pau Uma borracha de ótima qualidade Tá No número que eu pedi Tá E ó Tô muito feliz com esse tênis aqui Vou compartilhar com vocês Algumas caminhadas feitas com esse tênis No Espírito Santo em breve E em outros lugares que eu for fazer também Eu tô indo pro Espírito Santo Como eu não conheço nada lá Eu vou fazer umas coisas mais de turistão também E vou postar aqui no canal E também quero fazer trilha Então o que eu encontrar de trilha pra fazer Será feito Então gente Esse daqui é o tênis que eu escolhi Eu gostei muito Super indico O link tá na descrição Junto com os outros modelos De repente um dos modelos que eu falei pra vocês Lá no comparativo Tocaram mais vocês Pareceram que seria o melhor pra vocês Aqueles lá Eu escolhi o Columbia E assim O interessante é assim Eu nunca tive Columbia tá Também vai ser interessante eu mostrar pra vocês Como vai ser a minha experiência com o tênis da Columbia Eu sempre usei Timberland Timberland não tem mais no Brasil pra vender Columbia tem Apesar de eu ter comprado uma compra internacional Porque saiu um preço melhor Até nas lojas aqui do Brasil também Então fiquem comigo acompanhando a minha experiência com o tênis da Columbia E não pensem que eu desisti de usar bota Simplesmente eu decidi que em alguns casos Pra carregar bota pra viajar de avião é complicado Então se der pra ir de tênis eu vou de tênis Mas eu continuo preferindo usar bota Beleza? Nesse vídeo eu mostrei pra vocês Opções de tênis que podem ser usados pra trilhas Um tênis com preço mais barato Mas que entrega tanto quanto os outros tênis E outros dois modelos que tem um preço um pouquinho maior Mas que duram muito tempo Pra vocês terem uma ideia O meu Timberland anterior Eu já mostrei até em alguns vídeos pra vocês Eu usando ele Durou 12 anos Houve um momento que eu precisei colar o tênis? Sim Houve um momento que eu precisei dar uma costuradinha? Sim Mas durou 12 anos e ele continua entregando o mesmo conforto Só o solado que já não entrega tanto mais E gente Dicas boas como essa não são tão fáceis Então dá like Se inscreve no canal Aciona as notificações E se você quiser ser um colaborador desse canal Você pode mandar um valeu demais Você pode se tornar membro do canal Os membros do canal Eu quando posso Convido pra participar de alguma trilha Guiada por mim Sem nenhum custo do guia Que o guia no caso vai ser eu mesmo Mas no geral eu realmente peço pra quem quiser ser membro do canal Que entre como membro Que é um valor abaixo de um dólar por mês Realmente se quiser apoiar o canal Se o seu coração mandar Mas o like, a inscrição Você não paga absolutamente nada Então não tem por que você não fazer isso por mim Certo? Gente, muito obrigado por terem ficado comigo nesse vídeo até o final Eu adorei ter feito esse vídeo Ter trazido essa experiência pra vocês É uma experiência que eu vou carregar agora por muito tempo E vou compartilhar com vocês Agora vocês sabem, né? Tá na hora de comer aquelas coxinhas Então vejo vocês nas trilhas da vida Ou aqui no canal Fui!